O que que tá acontecendo? Não tô entendendo Tu quer me trombar, mas tu não facilita Vai que eu tô te vendo, não vou perder meu tempo De correr atrás de quem não faz questão de mim Não queria que isso fosse assim Da boca pra fora, fale ou não, amore sim Se se arrepender, vem perder seu tempo Já era Desce com a mão no joelhinho, louca Não perde seu tempo e vem tirando a roupa Hoje eu percebi o clima tá teço Eu gosto, eu gosto Desce com a mão no joelhinho, louca Não perde seu tempo e vem tirando a roupa Percebi que hoje o clima tá teço Eu gosto, eu gosto O que que tá acontecendo? Não tô entendendo, não tô entendendo Tu quer me trombar, mas tu não facilita Vai que eu tô te vendo, não vou perder meu tempo De correr atrás de quem não faz questão de mim Eu gosto, queria que isso fosse assim Da boca pra fora, fale ou não, amore sim Se se arrepender, vem perder seu tempo Já era Desce com a mão no joelhinho, louca Hoje eu percebi o clima tá teço Eu gosto, eu gosto Desce com a mão no joelhinho, louca Não perde seu tempo e vem tirando a roupa Percebi que hoje o clima tá teço Eu gosto, eu gosto Percebi que hoje o clima tá teço Amém.